É rapaziada, eu tô chegando com uma notícia espetacular, demorei, mas cheguei, envolve a decisão desta quarta-feira, negócio encaminhado, é Flamengo na porta pra vender jogador importante, saiu agora, craques estão livres para a estreia, agora, investigação, empresa que tentava entrar em licitação do Maracanã, é investigada, tudo isso e muito mais, você acompanha a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque, tá chegando a hora do jogão contra o furacão, e vem comigo, aciona o sino da notificação e se inscreva aqui embaixo no botão vermelho, que a hora é essa, faltam menos de 100 inscritos pra rolar a camisa pra galera, e agora a gente vai e vai com tudo, rapaziada, e o Clube do Choque ainda não tá participando, pelo amor de Deus, clica agora aqui no comentário fixado, escuta o papo. Na ação rubro-negra é chegado o momento esperado do Clube do Choque, ações e premiações especiais pra vocês, estão acompanhando, que por 69 centavos você adquire o seu número, muita gente, choque, quanto mais números eu comprar, maior a chance eu ganhar, claro, aproveita agora, começo de mês, e faz o seguinte, vai aqui no comentário fixado agora, clica lá, e adquira já os seus números premiados, vem comigo na ação rubro-negra, olha, o primeiro prêmio é um iPhone 14, zero quilômetro, saindo da caixa, com uma ida ao Maracanã, no Maraca Mais, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, manto sagrado oficial, vale compras de dois mil, mil e quinhentos, mil reais, quinhentos reais, só de premiação, já são mais de cinco mil reais, você não pode ficar fora dessa, de jeito nenhum, aproveita que o momento tá bom, aproveita que as coisas estão bacanas, vai lá, agora, aqui, comentário fixado, é só você clicar e aproveitar pra participar. Viram só, premiação ímpar, 63% dos números já adquiridos, não fica fora dessa, vai lá, agora, eu acho engraçado no futebol, como é que as coisas acontecem em muitas oportunidades, e as pessoas deixam passar, as pessoas não se recordam, eu quero dizer pra vocês, que saiu uma reportagem no site norueguês, esculachando o Vasco primeiro, mas isso aí não me interessa, não é nosso, e chamando a empresa da SAF, o mistério do futebol da 77, fazendo um resumo das operações empresariais da empresa americana e a aquisição de vários clubes e todos os problemas de justiça que a empresa enfrenta, como é que uma empresa dessa, pode motivar um clube, a participar de uma gestão pública de um estádio? não passa, não passa, não complace de avaliação, quanto mais, querer administrar alguma coisa, faça-me o favor, vocês estão vendo aí, tudo que vem acontecendo, quanto que o Palmeiras está se ferrando no Allianz Parque, gente, realmente, eu hoje, tenho a certeza, de que a justiça do Estado do Rio de Janeiro, salvou o Flamengo, salvou o Fluminense, e salvou o governo do Estado, de uma encrenca, sem tamanho, de uma encrenca, sem precedentes, de um problema tão grave, mas tão grave, que poderia complicar de vez, toda a operação do Maracanã. Então, realmente, eu vou dizer para vocês uma coisa, ufa, que bom que nos livramos, agora é bola para frente, é trabalhar duro, Maracanã, está sendo muito bem administrado, nós tivemos aí, é impressionante, como é que o público, hoje, o público, as famílias, todo mundo, está todo mundo voltando ao Maracanã, eu tenho aqui, uns dados interessantes, para trazer para vocês, que realmente, mostram muita coisa, mais de 2 milhões de pessoas, participando, indo ao Maracanã, mais de 100 milhões de renda, no primeiro semestre, poxa gente, isso é um trabalho muito bacana, e tem mais, eu estive apurando, vocês sabem quantas pessoas, são empregadas no Maracanã? Cerca de 2 mil pessoas por jogo, olha, olha, o que movimenta de receita, o Maracanã, são realmente números, que me impressionam, e me impressionam bastante, vamos em frente, que eu estou doido, para dar uma notícia espetacular, para vocês aqui, mas antes, eu quero lembrar, e quero dizer, o seguinte, que o Chelsea, está interessado, na contratação, do Matheus França, está disposto, a pagar, mais de 120 milhões de reais, o Flamengo, está tentando subir, para pelo menos, 130, mas, vou dizer para vocês, que o Flamengo, está encaminhando, mais um grande negócio, o Matheus França, é uma promessa do Flamengo, o Matheus França, é uma promessa do Flamengo, mas, vamos, vamos combinar, que nesse momento, o Matheus França, é promessa, apenas, então, assim, nós temos que, ficar bem atentos, a tudo que, vai acontecer, o Flamengo, já bateu, já está no superávit, de vendas, de vendas, mas, é aquilo, quanto mais dinheiro, melhor, vamos combinar, né, gente, nesse momento, ainda mais, nesse momento, agora, é o momento, capital, para as finanças, do Flamengo, ficarem, ainda mais, equilibradas, do que já estão, porque, nós vamos ter, gastos extras, até o final do ano, com essa estrutura, toda, das disputas, de títulos, que estamos envolvidos, então, assim, nós teremos, gastos, suplementares, então, é melhor, dar aquela, ficar com o cofre cheio, e outra, dar gosto, de investir, porque as premiações, são muito altas, as rendas, são muito grandes, ah, mas o Flamengo, gasta metade, num jogo, cheio de Maracanã, metade da renda, para staff, pô, tá bom, cara, mas é outra metade, o jogo do Maracanã, de 5 milhões, de renda, 4 milhões, vai lá, que não é nada demais, para a torcida do Flamengo, você gasta 2, sobram 2 milhões, pô, faz 10 jogos, para você ver, a gente está falando, de 20 milhões, gente, a gente está falando, de números, estratosféricos, então, assim, eu, eu, sou entusiasta, dessa venda, dessas vendas, que o Flamengo está fazendo, ainda mais, que eu sei, que as compras, estão sendo parceladas, e isso entra, no fluxo de caixa, do Flamengo, e aí, o Flamengo, também recebe, muita coisa em euro, pode receber, até em Libra, agora, com essa negociação, no Matheus, então, assim, é situação, altamente sustentável, altamente sustentável, eu, vou ser sincero, para vocês, eu acho que, 130 milhões, no Matheus França, para a realidade, de hoje, eu acho que, está, está legal, se fosse, há um ano atrás, eu ia falar, pô, espera aí, vamos esperar, só que, eu estou vendo, o tempo passar, e o Matheus, não explodiu ainda, da forma, que pode explodir, só que, a gente, disputando, tudo como estamos disputando, a gente não pode ficar, de braços cruzados, esperando o Matheus França, explodir, né gente, então, assim, apareceu, a chance, bota para fora, bota as premiações legais, aí, metas legais, ainda mais, que é o Chelsea, lá, é tudo em Libra, então, assim, a gente tem, boas oportunidades, de negócio, eu, vejo dessa forma, eu sei que alguns de vocês, não gostam muito, desse papo de venda, mas, eu vou dizer para vocês, muito do sucesso, no Flamengo, eu coloco na conta, dessas vendas, que somam muito, a renda do clube, olha aqui, eu quero dizer, que saiu agora, há pouco, Luiz Araújo, e Alan, apareceram, no boletim, informativo, diário da CBF, choque, o que significa, podem ir para o jogo de amanhã, se for o caso, eu acredito que o Luiz Araújo vai para o jogo de amanhã, o Alan não, o Alan, acho que só no final de semana, nesse palco formiga, que o Flamengo vai pegar, que é o jogo com o Palmeiras, mas o Alan, eu acredito sim, acredito de verdade, vou falar para vocês, papo reto, acredito, o Alan, o Luiz Araújo, eu acredito, meus amigos, eu vou dizer para vocês, eu estou aqui, imaginando, Bruno Henrique, pela esquerda, Luiz Araújo, pela direita, Pedro, ou o Gabi no meio, meu Deus do céu, esse ataque do Flamengo, vai ficar vitaminado, é evidente, que é só uma suposição, que eu já sei, que isso não vai acontecer, todos os jogos, porque o São Paulo, ele não repete a escalação, mas, que ele ganhe opções, interessantes de jogo, ele ganha, gente, se as coisas, não continuarem, ocorrendo do jeito que estão, o Flamengo, tem tudo para fazer, a maior janela, da sua história, e detalhe, o Flamengo tem tudo, para ter o maior, elenco, dos últimos muitos anos, superando, inclusive, 2019, eu, compacto, dessa ideia, eu compacto, está no título, do vídeo, é assunto, principal, e como eu estava doido, para trazer essa notícia, para vocês aqui, ai meu Deus do céu, sabe qual é a notícia, espetacular, essa foi, na taba da beirada, em cima do lance, mas, deu certo, você já se inscreveu, assina o sino da notificação, se inscreva aqui, que eu vou completar, 535 mil, nesse vídeo, rapaziada, o Atlético Paranaense, vendeu, Terence, para o Pachuca do México, por 18 milhões de reais, ele não viaja, com a delegação, está fora, do jogo, dessa quarta-feira, o papai, primeiro perderam o técnico, agora perderam, o Terence, seria um sonho, perder o Vitor Rocha, para a semana que vem, e ir logo para o Barcelona, isso aí, eu acho que não dá tempo, de acontecer não, mas pô, o Terence, a camisa 10, o cara é craque lá, pô, vou falar, na moral, é um baita de um reforço, para o Flamengo, nação, eu volto a qualquer momento, com muito mais informações, porque o mercado da bola, está bombando, estou indo nessa, dando choque.